O texto bíblico que aí está, eu queria chamar a sua atenção para ele, Filipenses capítulo 1, o versículo é o versículo de número 6, por favor, pode avançar? Isto, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu acredito que a primeira vez que isso acontece comigo, de usar os sentimentos, as emoções trazidas ou despertadas em meu coração pelo texto sagrado, como a estrutura do sermão. E querem saber, o primeiro dos sentimentos foi o medo. E quando eu li esse texto, eu percebi que eu tenho medo de quem diz que está plenamente certo. Essas pessoas me assustam, porque de alguma forma, por incrível que pareça, gente assim gera insegurança. Eu não sei se você convive com gente que todo o tempo, o tempo todo, acredita que está plenamente certo. Eu não sei se em alguns momentos de sua vida, você já precisou lidar com pessoas que são assim. Aliás, é preciso entender que na história do apóstolo Paulo, a grande questão era exatamente esta. Por favor, pode avançar. Isso. A pergunta é, de onde vem essa sua segurança? Aliás, quando faço esta pergunta, ou esta indagação, talvez até precisasse acrescentar ali uma outra palavra. De onde vem essa sua aparente segurança? Porque às vezes o nosso coração está completamente inseguro, mas nós agimos como se tivéssemos toda a segurança. Na história bíblica, quando o apóstolo Paulo tinha provavelmente cerca de 30 anos, ele esteve presente por ocasião do apedrejamento de Estevão. E a Bíblia diz que colocaram aos pés do apóstolo Paulo as roupas daquele homem que acabaram de ser apedrejado. Mas há uma referência em que Lucas vai dizer que Paulo consentiu nisto. É como se o texto dissesse que Paulo, naquele momento de sua vida, julgou ser acertada a decisão dos judeus de apedrejarem Estevão. E aí a gente fica perguntando, mas de onde veio esta certeza? Por que Paulo, quando com 30 anos de idade, diante do apedrejamento de Estevão, se sentiu assim plenamente certo ou plenamente seguro? A resposta está aí. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 6, que aquele foi o tempo em que as convicções, as certezas do apóstolo Paulo, eram resultados do seu zelo religioso. Era resultado daquela falsa ideia, por incrível que pareça. Ele imaginava que estava fazendo a coisa certa. Ele imaginava que estava, de alguma forma, protegendo o povo de Deus e os planos de Deus. Na medida que assim agia. É por isso que a pergunta é uma só. Pode pôr aqui. É uma só. De onde vem, obrigado, viu meu amado irmão? De onde vem este seu sentimento de segurança? Mas querem saber, aquele medo inicial foi desaparecendo do meu coração. Porque eu comecei a perceber que o apóstolo Paulo, ele trata essa questão de estar plenamente certo de uma forma diferente. Aliás, no texto que lemos, inicialmente, a palavra pleruscai sequer aparece, dando a ideia de plenitude ou completude. É somente uma palavra, mas que tem uma força tão grande, uma convicção tão grande. E eu comecei a procurar nos textos sagrados, outros momentos em que Paulo manifestou semelhante certeza. E notem, o texto bíblico vai nos dizer, Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, Nesse texto, que é o texto de Romanos, o apóstolo Paulo deixa claro que a sua certeza, avance um pouco mais, por favor, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Este texto de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a sua segurança não estava nele. a sua segurança estava em Deus um outro texto, por favor lá está o apóstolo Paulo dizendo e agora escrevendo a Timóteo, segunda carta e diz o texto sagrado e deixa claro que o apóstolo tinha essa certeza de que a sua vida estava como o que nos últimos momentos ele se sente nos últimos dias de sua vida ele chega a dizer eu estou sendo oferecido em sacrifício de libação ele diz, olha, eu estou sendo derramado mas aí ele vai dizer mas eu não me envergonho porque eu sei eu tenho plena certeza em quem tenho crido e aí o texto continua e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia é por isso que aquele medo que senti foi se transformando em em gratidão a Deus pela certeza que às vezes ele coloca em nossos corações mesmo quando as incertezas nos cercam se transformou em gratidão porque mesmo sem saber como serão os dias como serão as pessoas com quem vou lidar como será o ambiente de trabalho Deus já está lá preparando todas as coisas para a vida dos seus filhos e filhas é por isso que aquele medo desapareceu completamente mas eu continuei a ler o texto e sabem um outro sentimento tomou conta do meu coração e aqui eu estou chamando de um sentimento profundo de saudade meu Deus eu comecei a ter saudade do tempo em que era permitido ter certeza de alguma coisa pode parecer estranho mas uma das características deste tempo é exatamente a ausência das certezas ou de certezas por favor avance porque eu separei aqui o mesmo texto e eu vou grifar novamente a mesma primeira parte estou plenamente certo é interessante mas parece que hoje nós não estamos mais certos de coisa alguma algumas convicções que nortearam famílias nortearam trabalho nortearam a vida cristã praticamente desapareceram tudo hoje está sob o efeito da dúvida ou sob o impacto da dúvida e aqui eu faço duas citações a primeira por favor a única coisa que podemos ter certeza diz o Balma é a incerteza e por favor eu peço até desculpas pela forma como vou me referir ao Nietzsche pode parecer presunção da minha parte mas quando eu leio que Nietzsche disse que o que enlouquece é a certeza não há dúvida eu me recuso a acreditar nisto porque sinceramente parece que nós estamos enlouquecendo porque nós não temos mais certeza de coisa alguma e é por isso que a insegurança tem dominado tanta gente tanta gente apaixonada que tem se rejeitado processos de relacionamento por conta da insegurança eu quero alguém que me ofereça segurança eu quero ter um relacionamento que me ofereça segurança eu quero um emprego que me ofereça segurança eu quero viver num país com segurança jurídica até no campo da justiça é por isso que eu insisto eu tive saudades deste tempo tive saudades e quando eu comecei a ler o texto sagrado uma coisa me impressionou é porque na carta aos filipenses o que eu percebo é que Paulo estava profundamente preocupado com o ânimo da igreja em função de sua prisão ele sabia que o fato dele estar preso trouxe um certo desânimo ao povo de Deus e ele começa a convidar a igreja a enxergar a sua prisão de uma forma completamente diferente e então ele escreve lá no primeiro capítulo no versículo 12 e quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho meu Deus como é importante a gente ter este olhar nesses dias eu quero mandar um abraço também para ele eu disse que eu ia fazê-lo perdoe-me viu o Roberto ainda está internado eu tive a oportunidade de estar com ele e eu fiquei tão impressionado porque ele tinha retornado do centro cirúrgico e havia colocado uma sonda para se alimentar e eu entrei ali preocupado pensando e orando meu Deus o que é que eu vou dizer aquele homem o que é que eu vou dizer o que é que eu vou dizer e sabe quando eu entrei naquele quarto ele olhou para mim pôs um sorriso se ajeitou na cama e sabe o que foi que ele me disse pastor eu agora estou com duas bocas gente eu olhei para ele e disse eu pensei que eu vim aqui para lhe dizer algo para animar a sua vida eu eu não consigo entender eu não consigo entender somente a graça de Deus irmãos é que faz com que alguém que está dentro de uma prisão não se preocupe tanto consigo se preocupe com a igreja e ainda olha para a igreja e diz olha pare de se preocupar comigo deixa eu dizer uma coisa a minha prisão tem contribuído para o aumento para o proveito do evangelho e avance um pouco mais por favor Paulo não está somente preocupado com o ânimo da igreja ele também está preocupado com o fato de que aquela comunidade estava sob ameaça de perder a alegria de viver e sinceramente eu sou daqueles que acreditam que a alegria sabe no Senhor é a nossa força irmãos é por isso que quando a gente mergulha em uma dificuldade a primeira coisa que as dificuldades querem fazer é arrancar de mim de você esse sentimento de alegria agora quando eu entro num quarto de hospital e que eu sou recebido desse jeito eu só tenho que reconhecer que o Deus a quem servimos é muito maior do que as circunstâncias à minha volta irmãos e aí Paulo olha para aquela gente e veja o que ele diz eu separei dois textos se não me engano em Filipenses capítulo 4 versículo 4 por duas vezes ele olha para a igreja e diz assim alegrem-se alegrem-se agora deixa eu lhe fazer uma pergunta se eu der uma ordem a você e como imperativo disseram assim alegrem-se funcionou? vocês já ficaram alegres porque eu disse? então vou fazer uma segunda vez porque não foram duas vezes? me ajudem por favor digam a essas pessoas alegrem-se funcionou? também não então como é que no texto sagrado a alegria aparece como mandamento irmãos? é simples porque a alegria do ponto de Deus do ponto de vista de Deus não é um sentimento não é uma reação de conforto ou de contentamento é uma decisão é uma escolha e se está na forma de mandamento é porque eu preciso entender que enquanto eu não decidir no meu coração cultivar a alegria sabem irmãos as raízes da amargura vão penetrar cada vez mais na minha alma e isso vai roubar todo o meu contentamento e é tão belo porque o apóstolo Paulo no capítulo 3 que é o capítulo anterior o primeiro verso ele vai dizer meus irmãos alegrem-se no Senhor escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é é cansativo para mim ele repete ele repete eu fiquei impressionado porque alguém disse que lá em Filipenses existem pelo menos cinco referências à alegria e eu achei pouco e eu digo não, não é possível eu leio eu leio a carta aos Filipenses e vejo tantas outras referências aí descobri alguém que disse não, não são cinco são dezesseis e aí um outro disse mas não são somente dezesseis porque as palavras semelhantes que trazem a mesma ideia multiplicam isso e alguém sugeriu cinquenta e duas referências eu disse meu Deus como é que uma carta escrita de uma prisão pode estar recheada de tanta alegria somente a graça de Deus e é por isso que naquele momento o apóstolo Paulo olha para a igreja em Filipos e diz olha não percam nenhum ânimo transformem a dificuldade em motivação segundo não percam a alegria porque é isso que vai dar estrutura para que vocês enfrentem toda e qualquer dificuldade mas eu continuei a ler o texto e a percepção que eu tenho é que Paulo também estava preocupado com a celebração da unidade na vida da igreja nesse mesmo capítulo 1 ele vai escrever dizendo assim observem fique eu sabendo ele está dizendo quer ausente quer presente ele diz fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica eu gosto tanto dessa tradução sabe é da nova versão internacional mas ele está dizendo olha não importa o que está acontecendo comigo se eu conseguir sair desta prisão e conseguir visitá-los se eu não conseguir visitá-los o que eu quero saber é que vocês estão unidos que vocês são como aquele cordão de três dobras que não se parte facilmente e gente dobrar dobrar sabe tecer fazer trança é uma arte e eu não sei quantos aqui foram pais ou são pais de meninas e de repente chegou o momento de você aprontar as meninas para sair e fazer trança isso para um pai é um grande desafio aliás eu já vi um pai na internet que ele coloca um aspirador de pó já viram isso suga a cabeça daquela criança os cabelos daquela criança e ao invés dele fazer torcer é a menina que roda e de repente depois ele dá o laço e sai com aquele ar de satisfação como se fosse o maior cabeleireiro deste mundo eu confesso meus irmãos tem certas coisas que somente a graça de Deus é que pode despertar no meu coração há uma outra referência por favor aí ele diz assim e aqui eu acho mágico esse texto porque como você reagiria se o seu pastor citasse o seu nome em meio ao culto para uma repreensão calma não brigue eu só estou colocando na possibilidade hipótese imagina você conversando na igreja e o seu pastor olhando para você dizendo ah fulano e beltrano por favor parem de conversar parem de mandar whatsapp no santuário isso não é lugar para estar fazendo isso olha eu vou só dizer uma coisa que no passado foi assim viu lá na na igreja que pastorei em Recife tinha uma história eu vou contar aquela história posso contar é bem estranha não foi comigo viu não foi comigo mas o pastor que estava lá e a igreja tinha uma galeria o pastor Davi Mim estava pregando e dois meninos lá na galeria e ele sem conseguir conduzir o raciocínio ele interrompeu a mensagem e o culto no meio e disse o culto está encerrado olhou para cima e disse fulano de tal filho do diácono fulano de tal fulano de tal filho do diácono fulano de tal por favor assim que o culto terminar desçam e vão lá no meu gabinete eu preciso conversar com vocês porque vocês impediram que eu hoje pudesse pregar aí na hora um dos pais se levantou e foi na direção dos meninos aí o pastor Davi Mim sabe o que fez? fulano de tal pode voltar e sentar se o irmão até agora não conseguiu ensiná-los não é agora que vai conseguir fazê-lo hein? e aí? me conta e o interessante é que as pessoas que foram pastoreadas por ele sabe o que é que diziam? isso é que é pastor isso é que é pastor aí vejam só eu abro o texto sagrado está na bíblia Filipenses 4.2 e Paulo escreve e dá o nome dizendo assim o que eu rogo a evódia e também a síntique é que vivam em harmonia no Senhor meu Deus quando eu chegar na eternidade eu vou procurar estas duas porque eu quero saber primeiro qual foi a causa porque que elas estavam em desarmonia e depois eu vou perguntar como foi que vocês se sentiram quando a carta de Paulo chegou e a carta foi lida na igreja e o nome de vocês estava e eu vou dizer passaram-se dois mil anos e um dia eu preguei sobre vocês na igreja e o povo da igreja sorriu quando lembrou de vocês duas eu até aqui eu já vi irmãs com o nome de Evódia mas com o nome de síntique eu ainda não encontrei não encontrei mas os irmãos já imaginaram isso? Paulo disciplinou a igreja e querem saber por quê? porque a unidade da igreja ela é muito mais importante do que os seus das suas sensibilidades as suas coisinhas eu falava sobre essas coisas desses cristãos lá do passado e aquilo era não era cristão Nutella não né gente? era gente raiz mesmo né? que enfrentava essas coisas mas que conseguia enxergar por favor eu contei essa história mas eu não quero aqui dizer que não quero estabelecer juízo de valor que é pra fazer ou não é pra fazer eu só quero que você entenda que a unidade da igreja é maior do que eu e você que viver a unidade no meio da igreja às vezes é preciso o mínimo de espírito de submissão diante da liderança espiritual porque quem está em conflito não quer escutar nada em ninguém e a gente precisa aceitar a disciplina que vem da parte do Senhor irmãos porque senão nada muda absolutamente nada muda mas deixa eu dizer mais uma coisa aos irmãos por favor ó estava aí então agora isso não apague do seu coração as marcas deixadas por Deus em sua vida por favor não faça isso e às vezes a grande dificuldade nossa é exatamente aqui é porque a vida vai sendo transformada a gente vive uma outra situação e de repente a gente tem saudade posso lhe perguntar você tem alguma saudade de um período da sua vida quem aqui não tem saudade daquele tempo em que você estava em viver uma maior consagração na sua relação com seu Senhor meu Deus que saudade pastor era um tempo em que eu me quebrantava madrugada eu estava em oração eu lia a palavra eu servia o meu Deus eu exercia o meu ministério na vida da igreja mas por favor não faça deste conto de saudade um lamento para o resto dos seus dias está na hora de se levantar novamente para servir ao Senhor para não é preencher sabe porque você percebeu uma coisa que a igreja não parou você se afastou você deixou você não fez você não contribuiu mas as portas da igreja não se fecharam sabe por quê? porque Deus age irmãos independente independente o privilégio sabe a necessidade na verdade não é da igreja é minha de servir ao meu Deus a necessidade é minha a necessidade é minha mas por favor sabe aquelas coisas dos sentimentos eu vivi eu vivi um enorme constrangimento quando eu li esse texto e eu vou mostrar-lhes por quê vá para o texto sagrado porque Filipenses 1.6 diz assim no meio do texto estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus eu não sei o quanto você conhece do início do trabalho na igreja em Filipos como foi que aquilo lá vamos lá isso como foi que começou na verdade grandes foram as dificuldades no início do trabalho em Filipos e eu fico impressionado porque apesar de todas as dificuldades o apóstolo Paulo usou uma expressão você ainda se lembra como foi que ele chamou começou o que irmãos diga para mim por favor a boa obra eu acho que Paulo não sabia usar muito bem os adjetivos porque quando ele vai falar da vida da carreira cristã do ministério ele vai dizer assim um bom combate quando ele vai falar das provações das tribulações ele diz assim a nossa leve e momentânea tribulação eu tenho para mim que o apóstolo Paulo não sabia usar adjetivos porque chamar de boa obra o que aconteceu em Filipos ele chegou em Filipos não conseguiu encontrar uma sinagoga para começar o trabalho provavelmente porque não tinham sequer dez judeus dez homens judeus naquele lugar aí ele vai para a beira de um rio encontra um grupo de mulheres começa a trabalhar há o processo de exorcismo lembra o milagre que acontece ele é perseguido é encarcerado passa a noite no cárcere isso tudo no começo do trabalho aí eu lhe pergunto como é que pode irmãos aquele que começou a boa obra aquele que começou a boa obra e vou mais longe sabem há uma outra observação que faz é que a dinâmica do reino ela segue sempre o mesmo padrão o mesmo caminho ela vai do improvável ao inacreditável por quê? porque se eu estivesse lá eu olharia para aquele trabalho iniciado em Filipos e ia dizer esse trabalho não vai permanecer falta liderança masculina esse trabalho não vai permanecer logo no início eles são perseguidos esse trabalho não vai permanecer mas lembre-se que as coisas que Deus faz Deus trabalha com sementes e sementes pequeninas tal qual um grão de mostarda as coisas de Deus começam assim às vezes é só um que no meio do povo de Deus se desperta para oração e aí conversa com outro irmão e diz olha vamos fazer isso é alguém que enxerga uma necessidade na vida da igreja e quando enxerga essa necessidade quer se tornar resposta para aquilo e eu vou dizer eu já repeti isso outras vezes aqui se Deus tem lhe dado a percepção de que há algo que esta igreja possa fazer e não está fazendo é porque Deus está lhe chamando para este ministério se Deus está lhe dando a percepção que é preciso fazer isso é preciso fazer aquilo não é para que você discurse nos corredores da igreja não é que você levante olha está faltando isso os pastores tantos pastores não é isso é consciência de ministério que Deus está lhe dando portanto levante-se e sirva o seu senhor levante-se e sirva o seu senhor e é assim irmãos aquele trabalho que começou de uma forma tão difícil prosperou para a glória de Deus prosperou e olha por que foi que eu fiquei constrangido porque Paulo nesse texto ele está dizendo nunca fui eu quem foi que começou o trabalho irmãos a boa obra ele disse assim eu comecei a boa obra não sempre foi Deus e no dia que o povo de Deus quiser assumir este lugar que pertence ao senhor nada vai prosperar irmãos porque nunca foi nunca foi não foi o pastor não nunca foi não foram não não foram foi Deus agindo naquele lugar nunca foi Lídia foi Deus nunca foi Paulo foi Deus nunca foi Silas foi Deus sempre Deus irmãos sempre Deus e foi aí que eu fiquei constrangido porque às vezes a gente quer colocar o nome da gente nos ministérios que realiza porque às vezes a gente fica incomodado quando para dividir espaço eu fico impressionado pessoas que parecem se sentir proprietárias de de ministérios na vida da igreja e uma dificuldade enorme de dizer venha cá não sou eu não é Deus não sou eu não é Deus e o mesmo Deus que me usa vai te usar também e se alegrar com a vitória do outro e com o fato de que o outro conseguiu fazer tão bem quanto e às vezes até melhor do que eu ou você é preciso muita sensibilidade muita sensibilidade mas eu quero lhe dizer que a sua perseverança ainda será recompensada vai acredita nisso e querem saber por quê porque nesta carta a Filipe os Paulo vai dizer assim por favor por favor pode avançar isso eu estou me lembrando de Flávio Cavalcante não era? ele levantava a mão assim não era? deixa eu dizer eles aqui escuta isso e eu coloquei na nova versão transformadora para que você pudesse perceber a gentileza das palavras de Paulo ele olha para a igreja e diz assim amo vocês pois são minha alegria e minha coroa de recompensa que trabalho que foi difícil não é irmãos? mas o apóstolo Paulo diz eu amo vocês eu posso eu posso copiar isso? eu posso fazer um plágio disso? posso dizer isso a você? amo vocês amo vocês e quando Paulo dizia essas coisas irmãos não era somente porque aquela igreja se fez presente no momento em que ele mais necessitou levantaram ofertas foram cuidar dele mandaram alguém para ficar com ele fazendo companhia Paulo se sentiu amado abraçado cuidado e aí depois ele diz olha vocês são minha alegria e minha coroa essa coroa aqui não é coroa de rei não não é diadema não é é Estefanos e Estefanos é coroa de um corredor de um atleta é como se ele dissesse olha vocês vocês são a coroa que eu o prêmio que eu tenho visto eu tenho visto Deus na vida de vocês tem momentos que eu estou aqui assentado e hoje aconteceu isso eu fico olhando para vocês e alguns eu compartilhei momentos Deus me deu a oportunidade de compartilhar momentos tão tão delicados e eu só tenho que dizer a Deus obrigado por isso irmãos persevere meu irmão persevere porque nada no reino é alcançado sem perseverança nada nada é alcançado sem perseverança mas avance mais uma vez lembra-se do que foi que ele disse ao final ah eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus meu Deus quando eu li esse texto eu cheguei a algumas conclusões ao final primeiro primeira conclusão você não é completo porque o texto está dizendo o que que ele vai completar e a palavra que foi traduzida por completar tem a ver com perfeição é como se ele dissesse você não é perfeito você não é uma criatura acabada que coisa linda coisa linda e me levam a outra conclusão sabe irmãos por favor Deus ainda está trabalhando em sua vida Deus ainda está trabalhando na minha vida por isso tenha paciência com você talvez você não tenha ainda alcançado não tenha ainda conseguido agora é fácil nesse convite você ter paciência com você agora vem o desafio tenha paciência com essa pessoa que está aí do teu lado porque ele também não está completo ainda não gente estamos em obras e eu gosto porque toda vez que eu vejo um lugar que está em obras tem uma plaquinha desculpe-nos o transtorno estamos em obras eu vi o Denit colocar isso na viagem que eu fiz ontem rapaz aquela estrada até agora até Aracaju eu vou conversar com esse povo do Denit não é irmãos? vou conversar com esse povo do Denit e lá tem uma placa cuidado não é? porque estamos em obras estamos em obras estamos em obras pois bem estava olhando isso aqui é tudo um canteiro de obras olha tem alguns aqui precisando de uma reforma hein? eita que está dando um trabalho aos anjos hein meu irmão? está dando um trabalho aos anjos mas olha todos nós estamos sendo alvo do trabalhar e do agir de Deus e por fim deixa eu lhe renovar a certeza Deus não vai deixar você pelo meio do caminho não vai não vai Deus há de completar a obra na sua vida Deus há de completar a obra na sua família Deus há de completar a obra na sua saúde no seu corpo enfermo Deus vai completar a obra na vida da sua igreja Deus vai completar esta obra irmãos porque é Ele quem opera é Ele quem age e por isso glórias ao seu nome engrandeça o Senhor neste momento feche os seus olhos e se havia no seu coração medo se havia no seu coração aquele sentimento de incompletude você hoje você hoje ouviu que Deus ainda está trabalhando se ainda não está tão bom o seu relacionamento se seu coração se você ainda tem tido crises de ansiedade de depressão se em algum momento você sentiu novamente medo se por um momento você vacilou e escorregou caiu mais uma vez eu quero lhe dizer Deus não vai deixar de agir na sua vida aquilo que Deus começou no seu coração Ele há de completar Ele há de realizar para a glória dEle converse com Deus neste momento e diga Senhor faz a tua obra em mim deixe Deus agir no seu coração somente isso há alguém neste lugar que entende que Deus precisa trabalhar em algumas áreas de sua vida se for o seu caso faça isso feche seus olhos e ore ao Senhor Senhor eu eu vou perseverar eu vou renovar os meus compromissos para com o Senhor diga isso a Ele converse com Ele nesse instante e faça desse momento de oração especialmente você que faz parte desta comunidade ou de uma outra comunidade evangélica histórica faça desse tempo um tempo de preparação para juntos celebrarmos um memorial de um Deus que não desiste de nos amar de um Deus que entregou o seu próprio filho na cruz do Calvário para a nossa salvação prepare-se para a celebração da ceia do Senhor para a nossa salvação para a nossa salvação Tchau, tchau.